A casa é sua. Café com o doutor. Tudo interesse. Pois é, hoje a gente vai falar de pandemia e não é da covid-19 aí, é epidemia de obesidade infantil. E isso tá em todo mundo aí, a pandemia do coronavírus acabou aí piorando esse cenário no Brasil e apesar de ajudar a diminuir o contágio da covid-19, o isolamento social também teve um efeito negativo na saúde. E uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria concluiu que a medida contribuiu para o aumento dos índices de obesidade infantil. Que já não eram muito dos melhores, pioraram, né? Piorou, exato. E aliás, Toto, a obesidade é um dos fatores que agravam a covid, né? A obesidade desde a infância pode impactar no surgimento de doenças a partir da adolescência até a vida adulta. Pra discutir mais sobre este alarmante assunto, aqui vamos conversar com a doutora Renata Petrucci, que é nutricionista lá na Clínica Santé e também nutricionista da Rede Pública de Saúde na Clínica da Criança. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. E, de fato, né, doutora? Houve ou não houve um aumento da obesidade entre as nossas crianças? O que a senhora tem acompanhado, tanto na rotina de consultório público, de consultório na rede particular? Bom dia, mais uma vez. Bom dia, bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Obrigada pelo convite. E, obviamente, esse assunto ainda afronta, né, todo mundo, a obesidade ainda é uma pandemia, né, e acaba sendo aí um fator agravante realmente para a covid-19. E, em se tratando da obesidade infantil, a gente tem visto que no ano de 2020 e agora, né, nesse meio do ano de 2021, o ganho de peso também está prevalente nas crianças. E a gente vê que esse número, então, das crianças com obesidade também vem aumentando. E, tanto nos atendimentos que a gente presta pela saúde pública, né, no SUS, como também nos ambulatórios e consultórios particulares, há essa constatação de um ganho de peso na infância. Provavelmente por conta do isolamento, do sedentarismo, da ansiedade, da ociosidade, e isso vem aumentando mesmo. Doutora, obesidade infantil é uma epidemia aqui na cidade? Tem estatística aí falando sobre isso? Tem sim, Totó. É uma pandemia também, né, porque ela é de números alarmantes, que afrontam aí a saúde pública, não só no mundo, mas no Brasil e também em Três Lagoas. Aqui na nossa região, na região centro-oeste, nós lideramos a quantidade de crianças obesas no país. Então, a gente tem em torno de 9, quase 10% das meninas de 5 a 9 anos e quase 13% dos garotos, né, dos meninos com, já com obesidade. Então, é um número grande, pensando que a Organização Mundial da Saúde, ela estima que em torno de 5% apenas da população sofra com a obesidade, né, da população infantil. E a gente tem aqui, na região centro-oeste, o dobro no caso das meninas e quase o triplo no caso dos meninos até 9 anos. Caramba! Alarmante demais! Alarmante! Nossa, o que que é isso? Ô, doutor, agora uma situação, né, se antes da pandemia, da Covid, a apresentação de celulares, tablets, videogames, né, das telas, já era uma realidade, já era muito comum em muitos lares, isso com as escolas fechadas, com as restrições, acabou se acentuando, né? Quais são os prejuízos disso para uma criança? É importante ressaltar, sim, que antes da pandemia da Covid, a gente tinha uma sugestão da Sociedade Brasileira de Pediatria para que as crianças fossem expostas até uma ou até duas horas, a depender da idade, ao tempo de tela, que inclui celulares, videogames, tablets, computadores. Porém, com a pandemia e os estudos em casa, né, isso foi forçado a ser aumentado. Mas se a gente pensar que utilizamos, né, essas telas para estudo, mesmo assim, as crianças às vezes ficam de 10, às vezes a 15 horas em frente à tela. E isso acaba deixando a criança mais sedentária, brinca menos, fica menos ativa e acaba ali junto da permanência na frente da televisão ou do celular, aproveita ali para beliscar alimentos que às vezes são pouco saudáveis e muito calóricos, o que contribui bastante para o ganho de peso e contribui também para comportamentos da saúde mental favoráveis ao ganho de peso, como a ansiedade, como a fome emocional e assim por diante. Certo, doutora. E tem jeito de reverter isso aí? Dar chips de brócolis aí para as crianças? Chips de batata doce. Colocar pimenta no sofá para ela sair dali. É verdade. Na verdade, assim, a gente, o que assusta a nós, profissionais da saúde, é que se essas crianças estão mais em casa, em casa deveria ser o local que ela estivesse mais protegida, né, do que na rua, do que em outro lugar. Então, se a gente pensar que a nossa casa é o ambiente de alta proteção para a saúde infantil, então por que a casa está engordando, né? Então, temos nós, como os adultos, como pais, rever aí o que a gente compra, como a gente abastece as nossas dispensas, a nossa geladeira, porque se a criança fica mais tempo, né, mais tempo em casa, ela deveria ter acesso a mais alimentos saudáveis do que na rua. E isso não é verdade, né? Então, para reverter essa situação, é importante que os pais, ou os adultos responsáveis, ou aqueles que acompanham a criança, sejam exemplo. Eu sempre digo que as crianças copiam o nosso exemplo, né? Elas são ali inspiradas pelo que a gente faz, e não pelo que a gente fala. Então, não adianta a gente falar, coma brócolis, coma salada, se a gente mesmo não come, ou se o adulto não providencia para ter em casa. Então, é importante a gente organizar a casa, no aspecto dos alimentos, né? Então, comprar alimentos mais naturais, alimentos que sejam menos processados, e caso você tenha uma criança com obesidade na sua casa, evitar ao máximo os alimentos muito calóricos. E a gente vê isso ao contrário. Então, há uma espécie de cultura, né, vamos dizer assim, que a gente acaba dando ali para a criança muitos doces para conter ali os fatores emocionais, e acaba isso fazendo com que a criança tenha mais acesso a alimentos muito calóricos. Então, uma maneira de reverter é comprar alimentos mais saudáveis, colocar as crianças para ajudar a cozinhar, fazer o almoço, a preparar uma receita bacana, não precisa necessariamente ser só de vegetais, né? Mas a gente tem que diminuir bastante a compra, o fornecimento e a exposição ali para a criança de alimentos como, por exemplo, biscoitos, bolachas, pães industrializados, sucos artificiais, sucos em pó, sucos de garrafa, refrigerantes e esses salgadinhos, e também alguns produtos lácteos, que dão a falsa impressão de serem produtos saudáveis, mas na verdade, às vezes, contém muitos produtos químicos que incluem aí também valores calóricos muito altos. Além disso, né, como as crianças têm esse consumo maior de alimentos e também estão sedentárias, promover atividades, mesmo que sejam na sala, mesmo que sejam em casa, mesmo que sejam com pouco espaço, como pular, dançar, pular corda, bater bola contra a parede, enfim, né, grava vídeos que as crianças, às vezes, já gostam, mas vídeos que elas sejam ativas, construam, e acaba ali passando um tempo elaborando a criatividade e fazendo alguma atividade física. Legal! Porque energia esse pessoal tem! Sim, bastante, exato. Essa ideia da doutora eu achei muito legal. Por exemplo, propor para se fazer um filme. Ah, que legal! Daí se escreve um roteiro e tal, cada um deles vai encenar um papel e montar esse filme depois, ou seja, vai criar aí uma interatividade aí de uma semana, mais ou menos. Nossa senhora, tem atividade para o mês. E se for menorzinho, né, Totó, a ponto de ainda não ser alfabetizado, as dicas que a doutora falou, vai brincar de bola, vai dançar, vai pular corda, faz amarelinha de tanta criança que nem sabe o que é amarelinha hoje em dia. Mas um ponto que a doutora colocou é muito importante, que às vezes a gente coloca assim, é, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né, e na verdade o nosso prato vai ser um exemplo para a criança, né. É aquele jargão, né, a palavra ensina. O exemplo solidifica. Solidifica, exato. Se eu não como brócolis e vou forçar a criança, ela não vai comer de jeito nenhum. Exatamente. Então tem que educar a gente também. Muito, muito joia. Diga, Tati. Uma última pergunta. De que forma que a obesidade, doutora, desde a infância, lhe pode prejudicar na saúde da vida adulta? Pois é. Ótima pergunta, Tati. A obesidade já prejudica a vida na infância, né, e com a pandemia, igual a gente falou, as crianças estão ganhando peso e as crianças que já eram obesas também estão ganhando peso. Então isso é bastante ruim na infância ainda, porque na própria infância a gente pode ter aí colesterol alto, pode ter às vezes o colesterol bom, que é protetor mais baixo, pode ter carências de vitaminas ainda na infância, podemos ter já uma resistência à insulina, que é chamado de pré-diabetes, e se a criança continua obesa lá na fase da adolescência, aumenta até em 80% a chance dela ser também um adulto obeso. E sendo, né, essa história de vida com obesidade, os outros, outras doenças, outros fatores de risco oportunistas aproveitam desse excesso de peso, dessa alimentação desregrada, e acaba aparecendo hipertensão na criança, né, como ela está em formação da estrutura óssea, às vezes elas começam a ter problemas osteoarticulares, então problemas na coluna, no quadril, nos joelhos, tornozelos, e acaba também agravando mais até a execução das atividades físicas no futuro. Elas podem sofrer com doenças cardiovasculares, podem sofrer com doenças cerebrais, como AVC, derrame, e outras doenças aí graves, né, até mesmo câncer pode aparecer com excesso de gordura corporal. Pois é, às vezes a gente acha, Ah, é só um chocolatinho. E um chocolatinho agora, e tudo, ele vai ficar quietinho, né? É só um biscoitinho pra esperar a janta. Olha só o que pode acontecer depois com essa criança adulta. Isso sem falar, né, Totó, que apresentar certos tipos de alimentos acaba ali abrindo portas pro, entre aspas, vício, né? Verdade. Porque você conhece alguém viciado em brócolis? Ai, meu Deus do céu, eu tenho que comer brócolis. Mas, e o chocolate? Hum, que vontade de um chocolate. Por quê, né? Pois é, alface eu sei que é difícil, viu? Eu sou um dos caras que eu tenho que me forçar a comer alface, porque eu acho que alface tem gosto de isopor. Mas, na verdade, é muito bom, né? É muito interessante pro organismo. Totó, mas você pode variar pro agrião, pra rúcula, palmeirão. Exato, é o que eu faço, é o que eu faço. O alface é o meu problema. Vai indo pros vizinhos dele, vai pros primos. Tá certo, então. Doutora, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Eu espero que a gente tenha conseguido levar informação, conhecimento pra muitos lares, né? Pra muitas mães, pais, avós, que também às vezes acabam cuidando dessas crianças pros pais irem trabalhar. E que às vezes ficam aí na dúvida, né? O que oferecer pra criança? Porque também é um outro problema, né, Totó? Às vezes a criança é tão seletiva, não quer fruta, não quer legumes. E aí a gente, ah, então toma aqui esse danone, esse leite, essa bolacha, pra poder, entre aspas, né? Saciar aquela criança. Eu lembro, eu acredito que a doutora até deve ter sabido disso, que criança não tem paladar. É gente que cria o paladar dela, né? Então... Não nasce sabendo os gostos. Exatamente. Doutora, obrigada, viu? Quero reforçar aqui que a doutora Renata Petrucci é uma das profissionais do time da Clínica Santec. Fica lá na Avenida Rosário Congro, número 1263. Se você quiser ligar, fazer o agendamento da sua consulta, é o 3521-5252. Doutora, obrigada e um excelente final de semana pra senhora. Igualmente, obrigada pela oportunidade. Um bom final de semana pra vocês também. Legal, a casa é sua, volta daqui a pouquinho. A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC.